Os números de Flamengo e Bolívar, as análises dos jogadores que saíram machucados, Gabigol e Pedro, e também o nível abaixo de Gabigol nos últimos jogos, ontem foi um nível muito abaixo, perdendo gols cara a cara com o goleiro, enfim, um pente fino sobre o time do Flamengo. Créditos do vídeo ao Esporte TV da Globo. O Claudinho aqui tá no imaginário, tá no imaginário. É, tá passando na sua mente. Tá ali no campo virtual ainda, né? Isso. Pela terceira temporada. Entrou bem o Carlinhos, hein? Até achei que teve uma boa participação. Teve uma grande chance ali, né, que o Lamp pega uma bola muito difícil, o Carlinhos muito alto, né? Como ele é alto e pra cabecear aquela bola embaixo, parece que ele pulou na terça-feira pra chegar ontem, assim. É, parece... Eu queria conhecer o Carlão, né, porque se o Carlinhos é desse tamanho... É, veja só, entrou melhor que o Gabigol, Carlinhos, tá? Você achou? Entrou melhor que o Gabigol. Então tem o Carlinhos ainda, porque eu falava dos centro-avantes do Flamengo, tem o Carlinhos ainda nessa conta aí. 20 finalizações a 6 pro Flamengo, no gol 6 a 2, Flamengo mais preciso, não, perdão. Primeiro com mais posse, 57 a 43%, 12 escanteios a 1, ou volume aí que a gente falava. 5 faltas só do Flamengo contra 13, e aí em precisão dos passos a gente vê um ligeiro equilíbrio. Então, mas você viu que a gente viu o São Paulo acima dos 90% de precisão do passo. E o Flamengo abaixo. O Flamengo tentou muito mais do que o São Paulo. Você entende? A questão da precisão dos passos, ela diminui quando você força algumas jogadas. Claro, a tendência é essa, né? 15 desarmes a 2 pro Flamengo, que tomou dois cartões amarelos contra um do Bolívar. Não teve ninguém expulso nessa partida, e nesse 2 a 0 do Flamengo contra o Bolívar no Maracanã, maior público da temporada, né? Aliás, dos 10 maiores públicos da temporada, o Flamengo é mandante de 8, participa de 9. Vamos ouvir quem falou aqui na zona mista do Flamengo, então? O Ayrton Lucas e o Gerson, e o tema foi vantagem para o segundo jogo. Primeiramente, a gente esperava um jogo muito difícil em casa, né? O André Luiz ia estar tentando ganhar tempo para conseguir um bom resultado aqui, né? Para jogar na U2 hoje. Então, acho que creio da minha parte que a gente foi feliz hoje. A gente fez um ótimo jogo, né? Conseguiu o 2 a 0. Mas a gente podia ter feito mais, né? Mas sempre um jogo muito difícil na altitude, né? Então, a gente sabia que até conseguiu o primeiro gol, eles iam estar tentando ganhar tempo, né? Então, a gente foi feliz fazendo o primeiro e no final do jogo conseguiu fazer o segundo. Como eu falei, é comemorar esse resultado e depois, mais para frente, pensar no jogo de volta. Eu fiz e aí no vestiário que era importante a gente usar o fator casa, né? Estar jogando em casa com o apoio da nossa torcida. Desde o começo ali, mostramos para o adversário que a gente queria fazer logo o gol. E seguimos pressionando, conseguimos fazer 2 a 0. No meu modo de ver, eu acho que a gente teve chance ali de fazer outros gols, mas o goleiro foi bem. É importante a vitória, é importante a vantagem. Sabemos também que lá vai ser um jogo muito difícil por conta da altitude. Mas agora é descansar. E antes desse jogo a gente tem o clássico ainda domingo. Discípulo mais fraco de Jorge Jesus, hein? Eu consegui ver Jorge Jesus falando ali. Impressionante. E o que joga de bola, hein? Ontem jogou demais. Aí é uma barbaridade. Lofredo costuma falar que todo mundo joga uma barbaridade. Sabe aquela convocação que era para ser hoje? A convocação? A convocação da seleção brasileira que era para ser hoje. Ela só não é hoje, porque tem que negociar com todo mundo a ausência de alguns jogadores. É muita coisa. No caso do Flamengo, tem vários para negociar, tá? O Gerson... É um, você acha? Eu acho um. O Gerson, o Pedro, o Fabrício Bruno. São vários jogadores para ver se pode convocar todo mundo. É, o Pedro vai ser mais uma discussão. De novo, né? Mais uma discussão pelo Pedro. Mais o Gerson. Fabrício Bruno, que eu não sei, porque ele foi bem, já teve oportunidade, foi bem, e depois não apareceu, não entendi. Então, acho que por isso até que pode voltar. É que o Pedro resolveu a não convocação dele ontem também, da pior maneira possível, né? É. Então, aí também nesse sentido, então nesse sentido até bom. Tá. O que eu ia mostrar aqui, porque a gente falou do... Ah, o Luiz Araújo. Luiz Araújo, boa. O Luiz Araújo tem sido já há algum tempo... Aliás, tem sido não, né? É um nome de confiança do Tite, é a substituição óbvia, o Cebolinha, e agora por necessidade também. Bem, Cebolinha, ou Cebola, como diz o técnico Tite, tá fora do resto da temporada, né? Só volta as atividades no início do ano que vem. Então, pelo que o Tite já mostrou, pelo apreço que tem pelo Luiz Araújo, surgiu aí o substituto e resolveu, ao que tudo indica, este problema pontual. A gente tem os números dele na temporada e dá para a gente entender, porque caiu nas graças do treinador, Lofredo. Dá, mas tem gente que não gosta ainda. É mesmo? Tem. Ah, duvido. Tem gente que não gosta. Tem dois jogos, seis gols, um gol a cada 184 minutos, nove assistências e dez participações em gols. Eu acho que falta grife. É, grife. Será que é um negócio de ter vindo a MLS? É, para o Flamengo, acho que o nome não empolga, sabe o nome. Não, mas vamos lá. Cebola era o nome que empolgava? Sim, porque já tinha jogado na Seleção Brasileira, saiu para ir jogar na Europa e voltou, era do Grêmio, com destaque no Grêmio. Luiz Araújo saiu de São Paulo sem mostrar todo o potencial que ele tinha, ele ainda era muito jovem. Tanto que contra a última passagem, a última passagem, perdão, a origem dele para o Flamengo foi na MLS, né? É, então também bate assim, não consegue se firmar lá fora, vai para a MLS, já é um em outro nível, não é jogador de Seleção Brasileira, tem pouca grife. E aí... Mas muito futebol? Bom futebol. Bom futebol. Bom futebol. O futebol suficiente para ser titulado do Flamengo no momento atual. Eu acho que é o jeito mais eficiente de resolver essa baixa, né, Léo? Ah, eu acho que o Tite já nem se preocupa mais com isso, se preocupa só com o Cebolinha voltando no começo do ano, esse aí é um problema que ele já resolveu. Acho que o problema do Tite agora é o camisa 9, né? O camisa 9, neste momento, é o problema... O Carlinhos é o camisa 9. É o Carlinhos. A função de 9, né, no caso... Se você não tem o Pedro... Mas a gente ainda não sabe, vamos... Se não tiver o Pedro... Se não, tá. Se não tiver o Pedro, seria o Gabigol a primeira possibilidade, muito mais pelo nome do que pelo futebol apresentado. O futebol do Gabigol está muito limitado nos últimos tempos, ele participa pouco e participa pouco. É, tem tido em tempo pouca oportunidade e tem mostrado pouco nesse pouco que tem, tá? É, até tem algumas participações pelo tempo curto, até consegue dar algumas participações, mas se esperava mais. Ontem, por exemplo, acho que ele entrou bem mal, né? Carlinhos não é um jogador também... Também é outro jogador que grife zero. Esse aí, eu acho que aí a gente pode... O Luiz Araújo, eu não sei se a gente... Não, também... Para o padrão de exigência do Flamengo atual, dos últimos anos, que o Flamengo faz grandes contratações no mercado, o Luiz Araújo é um nome que é muito mais bem visto pelos técnicos do que pelo torcedor. Porque o técnico tem a noção do que ele pode contribuir. O torcedor olha e fala assim, mas esse Luiz Araújo é da onde? Jogou aonde? Da parte de quem? É, e o Carlinhos é a mesma coisa. O torcedor sabe que ele jogou no Novo Iguaçu, porque viu jogar... Eu também não via o Carlinhos com a condição de ser centroavante do Flamengo. E ainda acho que ele pode participar ali do grupo. Mas eu tenho gostado da disposição que ele entra. E aí, eu tenho certeza que dentro da comissão técnica do Tite, isso faz diferença. É, eu não sei se... Porque eu via... Bom, por exemplo, o Carlinhos veio do Novo Iguaçu. O Fabrício, o goleiro, né? Agora a gente não está vendo, mas enfim. Foi para o Inter. Mas é outro... Assim, estou falando de torcida do Flamengo. As outras torcidas de vários times do Brasil, tem umas que não, mas a maior parte aceita o jogador que não tem aquela grife. No Flamengo é um pouco mais difícil. E mais exigente. No Flamengo, no momento atual, dos últimos cinco, seis anos, cinco anos, tem que ser uma grande contratação. O Luiz Araújo é uma grande contratação na questão financeira, mas também não é um... Não é um nome. Eu estou entendendo o que você está falando. Porque a torcida do Flamengo, num recorte recente, se acostumou com o Davi Luiz, Felipe Luiz, Rafinha... O Flamengo, Rafinha... O Flamengo fez sucesso na Europa. É, tá, entendi. Agora entendi o ponto. Conquistou uma Champions, né? É verdade. Tem isso. Pode passar por aí, sim. É jogador de seleção internacional. Mas você falou do Perri. Em algum momento você citou o Perri hoje no... Que não deu... No substituto do Rogério. Ah, no São Paulo. No São Paulo. Tá, porque eu ia falar disso. O Perri, até ele aparecer no Botafogo e por muito pouco não ser campeão brasileiro, caiu com o Náutico também. A visão profissional bem feita é que faz toda a diferença no... Botafogo. O que que tem? Falando do nível de exigência... Não, não, não tô falando de exigência, não. Tô falando de visão profissional bem feita. E o Perri foi pra ser banco do gatito. Ele foi ganhando o espaço dele, né? Não, eu só queria trazer a discussão pro grife e resultado, né? O Perri também chega meio sem grife, né? Ah, tem muita gente sem grife que dá resultado. Aliás, muitas vezes, sem grife dá mais resultado do que com grife. O Flamengo jogou bem, mas poderia ter ganhado com um placar mais elástico. Lá na altitude vai ser mais difícil. Poderia ter marcado uns 5 gols, no mínimo, ontem. Perdeu muita chance de gol. Mas o Flamengo tá com a classificação na mão. Deixe seu joinha. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.